Música Ei, Nicole Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like Comentar aqui embaixo que ajuda e compartilhar com seus amigos, hein Okami, já não sei o que você é, né Mandraka Versus E-Girl Os cara fala que eu sou gostosa, isso eu já sei Vai rolar resenha lá em casa ou só no Madeline Minha lupa tá mó chave, 4M, sou trajada Tua roupa é de nerdola, esquizotona, ou de gay Mona só não vende recalque e danos de escupinha O Gabriel me protegeu, ele sabe que eu sou baixinha Ele é do terceiro ano e me leva de motinha Me empresta um moletom e tu aí com essa saquinha Pisante é top de style e você tá ligada Usando essas roupas tu parece retardada No bailão é puxar de cabelo e culpa na raba Mas se tu mexer comigo, você vai levar porrada Eu sou Pink Bad Me, Bad Me O meu nome é Milena, com medo da caribice Eu tinha um namorado, desculpa, não é pra mim Você é uma vergonha, não pega ninguém assim Eu não quero pegar ninguém, eu só quero vender O meu pack do pé pros meninos que querem me ver Bebendo morrer como se fosse uma droga Tô com anemia e diabetes, mas isso pouco me importa Você tem um incidente e fala que é baixinha Fica cheio do peito falando que tu me corta E com a moral de gado, eu só faço minha dança E tu empina seu sabão, tá parecendo toda torta Tu não passa de uma gótica, de salbaté Você é uma chata, invejosa e tá feita no chute Tá falando, mas nem faz ideia do que igual é Você é tão baixa que parece um pintor de rodapê Acha que eu ligo, queridinha, mas você tá falando então Enquanto você vai me xingando, sigo na ostentação Prazer, eu sou do Isa, o terro da geração A menos eu não pinto nem essa brancelha com cavalo Você tem 17 anos e tá no fundamental Não entendo como você trata como algo normal Eu não tomo banho e esse é meu conselho Ao menos não tomando banho, não desgota a cor do meu cabelo O som, música, indie, funk e é por ruizão Eu não tô nem aí se você curtir ir pro baidão Comprei meia a ração e agora eu tô assim Cheia de gado querendo dar sim pra mim Você é doente de mentir Sabe que meus passos não batem com essa gente esquisitona Com essa cabeça de abacate, será que embaixo também Metade, metade, eu tenho 17 Então mano não se mete, eu nem curto BBB Mas sou do time Júnior Hitch Tu é uma criança, então vê se você cresce Eu ganho de você até marcando chiclete Tu não passa de uma gótica, de salbaté Você é uma chata, invejosa e tá feita no chute Tá falando, mas nem faz ideia do que igual é Você é tão baixa que parece um pintor de rodapé Acha que eu ligo queridinha, mas cê tá falando então Enquanto cê vai me xingando, sigo na ostentação Prazer, eu sou Luísa, o terror da geração A menos eu não pinto minha, sou brancelha com cavão